Olá, sejam bem-vindos ao canal Rico com Camila. E hoje eu quero falar sobre tecnologia. Tecnologia na gestão empresarial. Bem, que loucura é essa que vem acontecendo no mundo? Já tem até inteligência artificial. E esse chat, GPT? Já sabe como lidar com isso? Bem, nós já estamos nessa era da inteligência artificial. E eu vejo ainda empresários utilizando planilha de Excel. E achando que vai ter resultado, indicadores de resultado na palma da mão usando planilha de Excel. É a mesma coisa que teve a mensagem de texto, entrou o WhatsApp e você não ter se adequado ao WhatsApp e continuado mandando ali mensagem de texto. Então, gente, eu gostaria de convidar vocês a entrar de cabeça nessa nova tecnologia. Chega de planilha de Excel para gerenciar o seu negócio. Por quê? Porque planilha de Excel fica tudo solto, tudo em qualquer lugar. Você não consegue ter uma projeção dos seus números. Então, vamos para um software de gestão. Comece a pesquisar sobre software de gestão e entender qual é o melhor para o seu negócio. O software de gestão, você vai conseguir integrar os bancos, aonde ele vai importar os extratos bancários já para dentro do software de gestão para você fazer conciliação bancária D mais 1. O que é D mais 1? É tudo o que aconteceu ontem, até hoje de meio dia, o software já capta do banco e você consegue fazer todas as conciliações bancárias para que você possa ter um fluxo de caixa projetado, para que você possa ter um fluxo de caixa para análise, para entender o que realmente está acontecendo na sua empresa. Bem, mas planilha de Excel, Camila, não faz a mesma coisa? A mesma coisa não. Por quê? Porque ela não vai integrar com o banco. Você vai precisar ir lá no banco, pegar o extrato bancário, lançar. Se você esquecer um lançamento ali, ela não vai acusar que está errado. Então, o processo fica muito mais manual. E, além de tudo, você fica mais suscetível a erros. E se você tem uma equipe fazendo o seu financeiro em planilha de Excel, como você fiscaliza isso? Como que pode ser feita uma auditoria em cima dessas planilhas de Excel? Perceba, você ainda está mandando mensagem de texto, sendo que tem o WhatsApp. É isso que eu gostaria hoje de despertar em você, empresário. A vontade de entrar de cabeça nas novas tecnologias. De você olhar para um software de gestão e entender que ele é seu parceiro para aumentar a produtividade do seu setor, para aumentar a produtividade não só do seu time, como a sua. Porque você pode estar lá na praia, com o celular na mão, olhando aqui os seus números, fazendo lançamento, trabalhando. Não tem por que a gente continuar na manivela. Percebe? Então, tarefa. Se você ainda trabalha em planilhas de Excel, se você ainda faz lançamento de contas a pagar manual, ou, às vezes, você nem tem planilha de Excel, ainda usa o caderninho. A tarefa da semana. Olhe, abra seus olhos para o mundo, para as tecnologias. As tecnologias, elas vieram para nos auxiliar e aumentar a nossa produtividade. Então, precisa entender qual software é o melhor para a sua empresa, para o seu negócio. Qual software é especialista naquilo que você faz, naquilo que é o segmento da sua empresa. Porque, através de um bom software, você vai otimizar tudo na sua gestão. Você não precisa mais ficar entrando no site, por exemplo, da prefeitura, para emitir nota fiscal. Se você tem um bom software, você vai formatar por dentro, ele vai se comunicar com o site da prefeitura, você vai fazer a venda por dentro do software, e, automaticamente, vai gerar nota fiscal. Olha só, e eu ainda vejo empresários, lança aqui a venda na planilha de Excel, abre o site da prefeitura, tira a nota fiscal, depois de tirar a nota fiscal, guarda aquela notinha ali, depois ele vai pegar e vai lançar na planilha de Excel, quando recebeu, se é a prazo, se não é, pensa, trabalheira. Sendo que isso pode ser otimizado com uma boa ferramenta. Então, eu convido você a abrir os olhos para as novas tecnologias de mercado, colocar a sua empresa dentro de tecnologias novas, dentro dessas novidades que o mercado está trazendo, porque, dessa forma, você vai conseguir escalar mais o seu negócio com mais produtividade e mais lucratividade, porque tempo é dinheiro. Legenda Adriana Zanotto